Deixa eu te falar do meu amor Nesse momento Vem sentar mais perto aqui de mim Minha pele é empia quando minha retina encontra a sua Não posso negar Pouco a pouco todo o tempo que nós temos é tão pouco tempo pra gente se namorar 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 Deixa eu te falar do meu amor Nesse momento Vem sentar mais perto aqui de mim Vem sentar mais perto aqui de mim Pouco a pouco todo o tempo que nós temos é tão pouco tempo pra gente se namorar 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 Já contei todos os nossos beijos, somos mais de mil e trezentos só nessa semana Sei exatamente todo dia, a cada hora, quantos meses a gente se ama Pouco a pouco, todo tempo que nós temos é tão pouco tempo pra gente se namorar 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 Uh, uh, uh Deixa eu te falar do meu amor Nesse momento Vem sentar mais perto aqui